Make bem maravilhosa pra você arrasar no carnaval. Vem comigo! Pra começar, eu vou aplicar a base Satin da Vizella, que tem um acabamento acetinado e hidratante. Olha que coisa mais linda! Depois, venho com um corretivo da mesma coleção, iluminando toda essa área abaixo dos olhos. E eu achei ele bem levinho e muito fácil de espalhar. Com a pele ainda molhada, aplico o iluminador Glow Gank, que é esse iluminador solto maravilhoso. Olha esse brilho! Pra dar uma coradinha no rosto, venho com um Cream Tint, que é super levinho e lindo. Pros olhos, eu vou usar a paleta Seja Sua Melhor Versão, que é essa bem coloridona da Vizella. Já começo com azul e olha essa pigmentação milionária! No meio, eu vou aplicar esse turquesinha cintilante, que é muito lindo e bem pigmentado também. E pra dar mais um brilho, eu venho com o pigmento Crystals, que é meio prata, azuladinho. Eu achei que super combinou. Olhos finalizados e vamos aos nossos tracinhos bem carnavalescos. Pra eles, eu vou usar os delineadores Have Fun da Vizella. Vou fazendo esses risquinhos com o azul e com o branco, essas bolinhas que ficam um charme e são super fáceis. Pra finalizar, venho com Gloss In Love, que tem esse brilho azul muito maravilhoso.